E aí, Loucos por Carros, beleza? Olha o presentinho que temos para o Azira Filtrinho da Inflow Show de bola, né? Aí você coloca isso aqui Que o filtro não é pra descartar, né? Obviamente A instalação é agosto de 2016 Show! E aqui tá o filtrinho Azira 3.3 e 3.8 O 3.8 na verdade é o que tem nos Estados Unidos, né? De 2006 pra frente Então esse é o código HPF8200 Então tem todo o manual Tudo bem legal, tem uma caixinha Bom, vamos lá Está lá no Azirão Eu não vou querer editar esse vídeo Então já vou fazer tudo uma vez Tudo mesclado já Então que vamos Só vou mostrar o adesivo novo do Azira Hashtag é do voo Por quê? Porque Azira é carro de vovô, né? O pessoal fica zoando Legal Coloquei um adesivo aí Hashtag é do voo Brinca com voo pra vocês verem Aí, ó Dá adesivo na garagem da E4R Que é mais Puta adesivo da garagem da E4R Que tá a nave aqui Lindona Vamos que vamos Ai, vamos abrir o capô dessa bagaça Bem tranquilo de trocar Só coloca o guarda original Pintei a grade tudo de preto agora Cara, ficou do mal o carro Pintei, né? Só a grelinha aqui, ó Envilopei na verdade, né? Então se eu quiser tirar o tiro Então Vamos que vamos Vamos tirar Eita Vamos tirar Então Beleza Tá solto Tirou aqui, ó Tem o feito original ali embaixo Então é só pegar aí Tirar ele daqui Fazer tudo com uma mão Vamos que vamos Será que eu consigo? Consegui já O feito original já era Pra quem não sabe O feito original dele é da Mali Eu tô usando Acho que é o da Japan Parts Não lembro direito Se não me engano é Japan Parts É isso mesmo Deixa eu ver aquela última revisão que vocês viram Japan Parts Tá bem limpinho Quer dizer É Mais um beijo Dá um salve Trocando o filtro aqui, ó Olha o marcão aí Vamos E aí, Gustavo É, rapaz Tá soltando aí, bro? Vamos Um presente Filtro esportivo, né, para o brinquedo Aqui, ó Um inflowzinho Achei que fosse um Cayenne, pô Cayenne é caro, rapaz Esse aí é de 120 reais O próximo é o Cayenne Top, hein Cayenne é uns 300 Tá bom pra quebrar um galho por enquanto Tá lindo Tá no grau Vamos que vamos Você viu o ônibus? É agora que eu entendi o que é É do voo Eu passei aqui, cara Não vou parar pra ler não, velho Agora eu entendi É do voo, as caras zoam É carro de voo, carro de voo e pá Vamos que vamos Tá certo Essa pita mesmo Isso aí Ô, golfeira, fica pronto quanto? Fica pronto hoje, cara Vou pegar amanhã Vamos dar um rolê no golfe dele um dia, hein? Demorou Demorou? É nóis, mano Bom trampo pra você, cara É nóis Bora instalar aqui Então Você pega aqui o formato Do original É o mesmo Ele vem com óleozinho, obviamente E ó Show Então que vamos O Cayenne vem Em breve Lindão Encaixou como uma luva Já tá ali embaixo A iluminação tá bem ruim, mas Já tá Já tá Encaixadinho Aí você vê aqui Coloca as presilhinhas de volta Obviamente, né? Ó a criação Ó o coração Ó o coração da nave É isso aí Vamos Instalar de volta As presilhas Show de bola Então É isso aí pessoal Depois eu passo um feedback Pra vocês Pra ver se ficou legal Então É isso aí Filto da Inflow